A Fundação das Monjas Passionistas celebrou no final de semana o marco de 250 anos desde sua criação por São Paulo da Cruz. O Monastério de Pato Branco realizou uma programação especial. Nós, passionistas, celebramos no ano passado o nosso jubileu 300 anos da congregação passionista, congregação masculina. Neste ano, nós estamos celebrando 250 anos da congregação feminina. São Paulo da Cruz, ele quis fundar uma única congregação no ramo masculino e no ramo feminino. Padre Giovanni reforça a missão das monjas passionistas. A nossa missão como religiosa é infundir nos corações a grada memória da paixão de Jesus. Ou seja, apresentar o amor de Deus no Cristo crucificado. Quando nós pensamos na paixão de Jesus, ainda temos uma mentalidade, uma ideia, um pouquinho, eu diria até um pouquinho negativa. Nós vemos no crucificado apenas a dor, o sofrimento. Irmã Francisca comemora o marco de 250 anos da Ordem. Alegria é muito grande, uma festa muito grande para nós, né? Porque 250 anos de fundação das monjas, né? Então, primeiro nossos irmãos os padres e depois nós, que São Paulo da Cruz nem conheceu o primeiro mosteiro, né? Então, ele já estava bem doentinho. Mas, para nós, é uma alegria muito grande. A religiosa conta um pouco da história das monjas aqui na região. Nós fomos em quatro. A Madre Iara não está muito boazinha, por isso ela não está aqui hoje. Mas, nós fomos em quatro. Mas a fundação começou em Palmas, né? Com a Madre Verônica. Eu fui a primeira que entrei. Desde o comecinho lá, ajudando ela, né? Na fundação do mosteiro, em Palmas, que começou em 79. Em 83, nós transferimos para o Pato Branco. O mosteiro Nossa Senhora de Fátima de Pato Branco fica na Rua Brasília, no bairro Pinheiros, aqui na cidade. As celebrações são realizadas de segunda a sexta-feira, às 17h15. Nos sábados, às 16h30. E aos domingos, às 7h30 da manhã. A gente convoca o povo que venha rezar com nós, né? Porque nós somos, como a Madre Verônica dizia, nós somos as raízes, né? Então, essas raízes, elas mandam seiva para a árvore, né? Para o povo. Então, que eles venham celebrar com nós essa festa. O Padre Passionista deixa uma mensagem em relação ao Dia do Religioso, celebrado também neste final de semana. É a Semana da Vida Religiosa. Tem algumas, vamos dizer, até teólogos que falam assim, mas qual é a presença dos religiosos na igreja? Na igreja tem leigos e tem padres. Até se o religioso é padre, tá bom. Mas se o religioso não é padre, qual é o significado da vida religiosa na igreja? Qual é o significado das monjas contemplativas que estão fechadas no mostério? Então, eu respondo com a palavra de um documento aqui ainda muito atual, que é o documento sobre a vida consagrada. O que seria da igreja sendo a vida religiosa? Porque a vida religiosa representa aquela forma de vida que Jesus escolheu quando Ele se humanizou. O que seria da igreja sendo a vida religiosa, que Jesus escolheu quando Ele se humanizou. Mas até se o dec performers que Jesus escolheu quando Ele se chama de vida religiosa.